O campo do estádio Zinho de Oliveira começou a receber novo gramado nesta terça-feira. A grama do tipo esmeralda substitui aquela nativa que existia antes. Mais de 7.500 metros serão plantados, aproximadamente 2.000 metros por dia. Os tapetes são do plantio do município de Castanhal. Experiente no assunto por já ter feito outros campos pelo Brasil, Genilson é o técnico contratado pela Prefeitura para o serviço. De acordo com ele, o Zinho Oliveira precisou de mudanças no solo para um bom resultado. Foram mais de 200 carradas de aterro para nivelar o terreno, que também ganhou drenagem. 330 buracos foram feitos de 50 centímetros de âmbito por 80 de profundidade. Esses foram calçados com abrita, com seixo. E toda essa água que vai vir para cá vai ser absorvida por esses buracos. E quando, se for muita chuva mesmo, que os buracos não suportar, aí vai ter, já tem uma queda automática e vai distribuir essas águas nas canaletas para sair para os bueiros. O Zinho Oliveira já passa por reforma há 20 dias. É a primeira vez em 40 anos que ele recebe um tratamento desses. De acordo com o secretário, a reforma do Zinho Oliveira deve custar em média 120 mil reais. A previsão de entrega do estádio é o prazo de 45 dias. A gente vai entregar daqui uns 45 dias. A gente está acabando, acho que daqui para sexta-feira já fica pronto o gramado. Aí temos alambrado, temos lavanderia, pintura, e drenagem, irrigação, pintura. Mais algumas coisinhas que vão aparecendo e a gente, conforme vai, e reforma, né? Tu sabe que toda vez que vai reformar, todo dia aparece uma coisa diferente. Mas quem está mesmo ansioso pelo fim da obra é o Águia de Marabá. O principal time do município já teve de jogar fora da cidade com mando de campo uma vez. E amargou prejuízos financeiros. Agora mesmo em Belém, nós tivemos um prejuízo por ordem de 32 mil reais entre hospedagem e passagem aérea para chegar até a capital do estado. E vamos ter mais dois jogos fora de Marabá, quer dizer, virão mais prejuízo pela frente, que é contra o Sampaio Corrêa e contra o Rio Branco do Acre. Esses dois jogos que poderiam ser realizados no estádio de Oliveira e como todos nós estamos vendo ainda está em obra, não vai dar tempo de ser realizado aqui em Marabá. Portanto, será mais prejuízo. Por outro lado, o clube está entusiasmado diante das melhorias. O técnico João Galvão esteve acompanhando de perto o desenrolar das obras. Muito feliz com isso aqui, né? Parabenizar a prefeitura que não está medindo sócios para fazer do estádio de Oliveira um caldeirãozinho, né? Como já era tido, o pessoal reclamava muito do gramado, agora não vão ter o que reclamar os adversários, vão ter que vir aqui e jogar bola, né? E a gente fica feliz com isso, animado e se Deus quiser acabar logo esse gramado aí para que a gente possa retornar o nosso ninho.